Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez com você aqui, Maurício Franco, garimpo, colecionadores de pedras, eco, traço estônico, então vocês garimpeiros, colecionadores, amante-torrentes minerais, curiosos. Aquela primeira fase lá que eu cortei e poli, tá? Eu mostrei pra vocês algumas peças que eu poli e estavam com problema. Agora vocês olhem essa de cá, ó. Tá perfeita, ó. Polimento. O que aconteceu? Se você pegar, depois que você serrar a peça, você passar na serra, só pra dar uma acertada e vocês utilizarem mais as lixas 50, as mais de gramatura maior, vocês vão conseguir ter um resultado bem melhor. Um outro detalhe, se vocês perceberem também, nas quinas, quando você, qualquer tentativa que você faz de pegar nas quinas, você vai marcar, tá? Então, por isso que eu faço essa parte aqui primeiro. Agora, a próxima etapa que a gente vai tá fazendo, a gente vai tá tirando as laterais, tá? No caso, pra fazer o relógio, essas peças aqui, elas vão ter que tá, pra gente fazer um mosaico com elas, vão ter que sair, vão ter que tá certinha, tá ok? Então eu vou tá trabalhando nesse sentido, tanto com essa, ó. Essa de cá tá meio poli agora, ó. Poli dos dois lados, só pra vocês verem, ó. Tá vendo? É outra qualidade, tá? Então, ó, olha, olha essa de cá, ó. Um lado ficou marcado, mas o outro lado ficou lisinho, ó. Tá? Ó. Ficou marcado também, você tá vendo? Então o que acontece? Essas marcas aqui, é falta da questão de, se eu utilizar o feltro, eu consigo penetrar neles, assim, eu consigo disfarçar essas imperfeições, mas não é o caso, tá? O quartzo, ele já é mais fácil de tapulino, tá? Então, o... pra trabalhar com o quartzo, que é a família do quartzo, vamos lembrar, a ametista, o citrino, os quartzos transparentes, né, cristal de quartzo, quartzo verde, quartzo azul, tá? E esse aqui é o quartzo goiaba, tá? Então, esses quartzo são mais fáceis pra tá, pra tá dando acabamento do que a família da calcedônia, a família da calcedônia é o jasp, onyx, jasp, onyx, agata, cornalina. Essa família aqui, já é mais... o polimento já é mais... já é mais trabalhoso, vamos dizer assim, tá? Então, por isso, esses relógios vão ficar muito bonitos, porque estão dando muito trabalho, mas vai ficar muito show de bola, tá ok? Lembrando que são 10 relógios só, acabou a venda dos 10 relógios, essa edição vai estar carimbada, eu vou estar assinando, tá? A gente não vai ter outra edição tão já, porque é muito difícil estar montando todos esses relógios. Olha, olha essa peça, show de bola, tá? Era assim... Não, era assim, era assim... Pra vocês terem uma noção, quando a gente fala, olha quanto eu serrei, tá? Primeiro, se eu não serrar certo, eu já vou ter uma certa perda, depois eu vou ter que nivelar, nivelar eu vou ter uma outra perda. Aqui a gente tá falando de uma linha só, de uma faceta só. Imagina quando você fala de facetar uma pedra inteira, quanto você perde de pedra? Então, por isso que é sempre bom a gente estudar. E outro detalhe também que eu ia falar pra vocês, a importância de saber, de analisar a pedra, ó, como que vocês vão estar trabalhando, como que vocês... Tá chovendo, eu tô com os gatos aqui em casa, eles têm medo de chuva, eles derretem, então... Tão tudo aqui. Tem o cachorro também, todo mundo morre de medo de chuva, porque eles acham que são feitos de açúcar. Muita gente gosta, mas não é de açúcar. Os gatos e cachorro, tá ok? Então, é isso que eu queria estar falando pra vocês. Então, o detalhe aqui é o seguinte, serrou com uma serra boa, você já dá uma alinhada nela, na peça, né? Pra você não precisar dispensar, usar tanto as lixas. Porque uma lixa, uma lixa de 300, que ela vai dar o polimento nosso pra você tentar fazer polimentos até chegar no coisa, é difícil. É impossível. Na realidade, a partir da gramatura 800 pra cima, é pra polimento. Tá ok? Então, a próxima fase aqui agora que a gente vai fazer, a gente vai estar dando forma nas laterais, vai estar tirando essas laterais, tá? E, de repente, a gente monta até um cabochão aí com alguma peça aí que foi só feito uma base aqui, ó. De repente, dá pra montar um cabochão. Tá ok? Esse vídeo é curto, é mais pra estar avisando que a próxima etapa, então, vai ser tirar as laterais, né? Espero que vocês gostem. Tô muito feliz com todos vocês e meus inscritos. Nós já estamos faltando, acho que, 10 ou 15 inscritos pra chegar em 2 mil inscritos. E pra chegar em mil horas, eu tô quase... faltando só 50 horas pra chegar em mil horas assistidas. Isso aí eu devo graça a vocês e eu quero ver se a gente consegue bolar alguma coisa aí, alguma surpresa aí referente a isso. Tá ok? Um abração a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.